O mercado de jogos é o mercado que mais cresce no mundo. E aqui no Brasil não é diferente. Existe uma explosão de procura de vagas e cada vez a gente precisa de mais e mais profissionais capacitados. Unity é a ferramenta mais usada no mundo para desenvolvimento de jogos, para computador, para celular, para videogame. E eu vou te ensinar tudo sobre Unity nesse curso da eBar. Eu sou Rafael Ferrari, sou um dos sócios fundadores da Scofish Studios e eu trabalho com jogos há mais de 14 anos. Esse curso vai preparar você para se tornar um desenvolvedor no mercado de games. Através de atividades práticas, onde a gente vai colocar a mão na massa, você vai entender o dia a dia de um desenvolvedor de jogos. E o objetivo desse curso é te tornar uma pessoa capacitada para trabalhar com Unity. Durante toda a minha carreira, eu adquiri várias experiências que nesse curso da AirBac eu quero compartilhar com vocês. Eu vou te ensinar programação C Sharp para jogos. Jogos 2D, jogos 3D, desenvolvimento de partículas, desenvolvimento de som. E ao final dele, você terá quatro projetos de jogos para colocar no seu portfólio e apresentar ao mercado de trabalho. E aí, vamos juntos me ligular no universo dos games? Te vejo no nosso curso online. Música Música A CIDADE NO BRASIL